O Governo do Estado está repassando 32 milhões de reais para todas as APAIs de Santa Catarina. Governador Raimundo Colombo, qual a importância desse recurso para atender famílias, crianças que dependem dos serviços dessas instituições? A APAI de Santa Catarina, eu acho que qualquer APAI é uma referência de solidariedade, de doação, de uma forte ponta de espiritualidade mesmo. É impressionante a bondade das pessoas, o relacionamento. Eu tenho visitado muito o trabalho das APAIs, tenho acompanhado. Só que é um trabalho difícil, é um trabalho quase que individualizado, um trabalho caro. Então, o Governo do Estado disponibiliza muitos dos atendentes de pessoas que, como professores, fazem o trabalho na APAI há muitos anos. Mas só isso não é suficiente. É necessário você ter uma série de outros complementos desse trabalho. Então, nós estamos passando agora, em todo o ano de 2015, 32 milhões de reais. Nós temos 190 APAIs. Umas são maiores, outras são menores. Mas todo esse recurso vai como suporte, como apoio para que cada APAI, um dinheiro do Fundo Social, é uma lei que o ex-deputado Júlio Garcia fez e que permite que a gente possa fazer. Esse ano, o ano passado, a gente aumentou significativamente os valores e agora a gente repõe tudo isso para que o valor seja significativo e possa permitir que as APAIs continuem com esse trabalho extraordinário que elas já vêm fazendo. Mesmo num momento de crise, em que todo mundo está muito cuidadoso com o dinheiro e com a arrecadação, nós temos a coragem de colocar esse recurso porque é absolutamente necessário e é um dos recursos mais bem aplicados que o governo pode fazer.